Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os cinco pães e os dois peixes, Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, Sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A chave de leitura deste evangelho que nós ouvimos hoje É aquilo que se diz sobre Jesus Diante da situação de necessidade e de insuficiência Naquele entardecer para com as multidões Jesus sentiu compaixão. Então, eles o acompanharam, o seguiram a pé, Enquanto ele ia de barco. Os discípulos desejam despedir as multidões. Mas Jesus estava cheio de compaixão por eles. A compaixão, então, seria a palavra-chave Que dá ensejo, então, a esta narrativa Da multiplicação dos pães. Vale a pena recordar que Esta passagem da vida de Jesus Penso que seja a única passagem onde aconteça isso Eu não diria que ela é apenas contada nos quatro evangelhos Mas ela é até recontada Mateus e Marcos apresentam duas multiplicações dos pães Portanto, ela é apresentada nos evangelhos Não quatro vezes o número dos evangelhos Mas seis vezes Acredita-se, muito provavelmente se trate de uma única multiplicação dos pães Que por ser tão contada, por ter sido tão explorada pelas comunidades cristãs Mas nos seus detalhes Deve ter se desdobrado em duas Na contagem de Marcos e depois Mateus que se baseou nele também Deve ter apresentado de duas formas Com detalhes particulares Mas propriamente uma multiplicação dos pães Existe uma grande segurança de critérios de historicidade Para dizer que Jesus realmente fez uma multiplicação dos pães Então, esta passagem tão importante Ganha conotações muito interessantes A gente pode dizer que ela tem aspectos cristológicos Tem aspectos eucarísticos E aspectos eclesiais Ela fala de Cristo cristológico Porque é ele que faz a multiplicação dos pães Ele repete o que no Antigo Testamento O profeta Eliseu já tinha feito Num estilo muito parecido Mas de uma maneira super abundante Que distorce totalmente do que Eliseu fez Então Jesus, a pessoa de Jesus A multidão segue Jesus Jesus, de uma certa maneira Está indo para o deserto E o povo vai atrás dele Quase que Jesus ali repete a história de Moisés Que leva o povo, conduz o povo ao deserto Para libertar o povo Não para escravizar nem para fazer morrer E lá no deserto também Moisés atende também A necessidade do povo Clama a Deus E Deus envia o maná Aqui também Jesus No deserto alimenta o seu povo Conotação eucarística Porque toda a apresentação do texto Copia inclusive as expressões que são usadas na última ceia Tomou, pronunciou a bênção Partiu, distribuiu entre eles Então esse texto também tem uma grande influência Uma grande conotação eucarística E assim ainda é utilizado Em todas as narrativas Nas seis narrativas De modo muito especial Na que apresenta São João Esta mais ainda Onde vem o discurso Do pão da vida E aspectos eclesiais Porque os discípulos de Jesus aqui São os que recebem a missão De distribuir Daí-lhes vós mesmos de comer E segunda narrativa de São Mateus Que é muito cheia de Conotações eclesiais Então os discípulos aqui Eles não se opõem a Jesus Eles apenas não entendem muito bem as coisas E outras narrativas parece que eles se opõem Mas aqui eles aceitam bem A única coisa que eles dizem Os bons são poucos Temos apenas cinco pães e dois peixes Então uma narrativa muito rica de significados Mas eu quero me deter naquela que eu mencionei Jesus teve compaixão O contexto desta multiplicação dos pães É que Jesus uma vez mais Não leva em conta o seu momento Em outra passagem Se não me engano de São Marcos Jesus estava dizendo que era para eles descansarem Mas ao mesmo tempo Depois de dizer que era para descansar E vir de aqui descansar um pouco Mas ao mesmo tempo ele encontra a multidão E fica com pena da multidão Porque pareciam como ovelhas sem pastor Nesta passagem aqui Jesus tinha acabado de ter conhecimento Da morte de João Batista E tomado pelo luto, pela tristeza Jesus queria ficar sozinho Queria se afastar da multidão Por isso ele pegou o barco e foi para um lugar deserto Mas quando a multidão ocorre a ele Vindo a pé das cidades Talvez até porque agora a multidão realmente parecia órfã Porque João Batista, aquele grande profeta, aquele grande sinal Tinha acabado de ser calado Pela sua morte Então o povo uma vez mais estava ali Vagando como que sem pastor E essa multidão então Cheia de fome, cheia de sede Vai atrás de Jesus E ele não faz conta mais do seu luto E ele então se compadece Ele sente o que a multidão está sentindo A compaixão é a palavra Diante da situação difícil No entardecer Os discípulos dizem a Jesus Despede as multidões Porque eles vão comprar alimentos Significa dizer Deixa que cada um cuide de si mesmo Não é com a gente Não é um problema nosso isso Ao que Jesus diz Dá-lhes vós mesmos de comer É problema de vocês Deve ser problema de vocês E nisso então Jesus mostra A atitude fundamental Da sua missão salvífica Também da Eucaristia E da igreja Nós estamos no mundo Para nos importarmos com as pessoas Longe de nós dizer Isto não me atinge Isto é problema dele Recordem que No livro do Gênesis Numa das passagens Importantes Da morte de Diabel Por Caim Seu irmão Deus vai até ele Assim como fez Com a história também De Adão e Eva Deus vai até Adão Depois E o chama Então A pergunta que Deus faz A Caim é Onde está o teu irmão? E ele responde Por acaso Eu sou guarda do meu irmão? O que eu tenho Com o meu irmão? Pois a resposta É exatamente a compaixão O que Jesus faz Aí vem o raciocínio O raciocínio Nosso raciocínio De contabilidade De economia Mas tem pouco Só cinco pães Só dois peixes Não dá É Essa é a resposta Daqueles que dizem Eles são Um problema de outro É racionalizar Dizendo Não é que ele Que eu não me importe Eu me importo Mas eu não tenho condições Eu sei que é difícil Acolher essa palavra De Jesus Mas a cada um de nós Ele também repete Dá-lhes Nós mesmos De comigo E aí então Diante Dos poucos dons Em vez de desdenhar Dizer é pouco Não dá pra nada Agradecer a Deus Pronunciar a benção Agradecer Ainda que seja pouco Agradecer a Deus E repartir É pouco Mas pode Atender a mais pessoas Aquela consciência Que nos faz Querer Dividir E sem querer Me estender muito Não é de alimento Que nós estamos falando Não é De economia Não é De recursos Nós sabemos Por pesquisas Que já foram divulgadas Que no mundo Se nós Repartíssemos Todos os bens Que existem No mundo Todo mundo Ficava rico Que a causa De fome De pobreza No mundo Não é A falta De recursos É a falta De divisão Isso nós sabemos Por estudos Papo Francisco Acentua muito Este ponto A questão É repartir Os bens Nunca serão Suficientes Se alguns Quiserem Ficar com tudo E quando Os bens São poucos E a gente Sabe repartir Os poucos Bens Certamente Saberemos repartir Quando tivermos O suficiente Quando tivermos Muito também Então a palavra Não é propriamente O dinheiro Nem os bens Mas a palavra É o nosso Envolvimento Quando alguém Diz Despede as multidões A questão Não é Não está Nos bens A questão Está em nós Nós não temos Nada a ver com isso Quando Jesus Diz Dá-lhes Vós mesmos De comer Na verdade Não é a questão Dos bens Mas é a questão Do nosso ser Nós é que nos repartimos Eu é que me ocupo Com a pessoa E para nós Que temos fé Bendizendo a Deus E submetendo os dons A Ele Ele nos faz Capazes De fazer Com que os dons Sejam Suficientes E abundantes Esta lição É muito séria Faz parte do Evangelho Nem todo mundo Gosta de falar disso Mas não é honesto Arrancar esta página Do Evangelho Para Não ver O que Jesus Nos diz Sobre a organização Da nossa vida Sobre o nosso Modo de viver Dizer Dizer que nós Não temos nada Com os outros Não tem nada De evangélico Dizer Eu não tenho Suficiente Mas eu estou aqui Como um médico Por exemplo Que tem de dar Uma notícia Muito triste Para alguém Que talvez A sua doença Não tenha cura Talvez fosse mais fácil Não dizer abertamente Não ter um diálogo Talvez fosse mais fácil Mandar um e-mail Mandar por WhatsApp Avisar outra pessoa Mas se ele tiver A coragem De se sentar Falar Ver a pessoa triste Chorar com ela Se envolver com ela Ele estará fazendo Uma verdadeira multiplicação Dos dons Eu não tenho poder De salvar De curar Mas eu tenho O poder de amar O poder de estar aqui O poder da solidariedade Rezemos Manifestai, ó Deus Vossa inesgotável bondade Para com os filhos e filhas Que vos imploram E se gloriam De vos ter como Criador e guia Restaurando para eles A vossa criação E conservando-a Renovada Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Fiquem com Deus Amém 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 Música Amém 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 Amém.